Música Fala nação, aqui é a Ingrid, mais conhecida como Sorriso, tenho 29 anos, sou natural de São Paulo, na capital, sou zagueira e agora estou defendendo o Mengão. Música Eu sempre brinquei muito na rua com os meninos, não tinha muita menina para brincar assim, mas sempre estava jogando bola, então acho que ali realmente surgiu. Então acho que minha família toda tem mérito nisso, de eu estar podendo realizar meus sonhos e objetivos. Olha, eu comecei a jogar realmente campo no Centro Olímpico, onde eu fiz a peneira em 2008, ali eu fiz a peneira e tinha várias meninas e tudo ali assim, mas eu joguei ali de volante, mas eu atacava bastante, fiz gol e tudo, mas eu acho que eu tinha mais essa coisa para marcar. Música Música Eu me considero uma pessoa muito raçuda, que é bem otimista nas coisas que determinam para ela, ela tenta buscar até o final da melhor forma e da melhor versão possível. Música Música Olha, eu acho que na minha vida toda é de desafios. Eu sou movida a isso e eu acho que aqui é um clube muito grande, então acho que eu aceitei esse desafio para colocar o Flamengo realmente onde ele deve estar, no patamar. Então eu vejo que é um time muito qualificado, já era muito qualificado, a gente olhava e via vocês assim como um time muito de expressão, até mesmo das atletas, enfim. Então eu acho que isso me motivou bastante, até mesmo pelos campeonatos, pela comissão, as atletas que realmente eu conheço, já joguei aqui. Então eu vim para somar e colocar o Flamengo no patamar e fazer o meu papel bem feito aqui também. Opa! Fala nação, será que eu fiquei bem com esse manto aqui? Gente, já agradeço pelo carinho de todos, agora eu estou na área, hein? Vamos embora! Estou em casa praticamente, já trabalhei com vários atletas aqui, a comissão também eu conheço bastante, o Bari trabalhei com ele quase 4 anos, Douglas 2, já trabalhei com França em dois clubes diferentes também. Então aqui algumas meninas eu conheci aqui, outras já joguei contra, outras já foram minhas companheiras dentro de campo, então acho que aqui foi uma recepção muito calorosa, digamos assim. Eu estou me sentindo em casa realmente, elas são muito parceiras, a gente brinca bastante, mas na hora de trabalhar a gente trabalha sério, então sabe separar as coisas, mas o elenco, o clube assim, é muito bom. Geralmente minha referência é Deus, é ele que realmente me inspira, mas dentro das quatro linhas, aqui no Flamengo eu gosto muito do Davi Luiz, eles acompanham ele desde a seleção e tudo mais, a qualidade que ele tem, eu acho que ele tem muito tempo de bola, isso ajuda bastante a gente que é zagueiro. Desde quando eu comecei a jogar, sempre tive um sonho de representar o Brasil, e esse sonho ainda está dentro de mim, até o último respiro, até quando eu jogar bola ainda eu vou ter esse sonho. Então acho que esse é o meu sonho maior assim, mas aqui dentro do Flamengo eu conquistava muitos títulos, com minhas companheiras, com a comissão. Momento de dúvidas eu nunca tive, porque desde criança eu sabia que esse era realmente o meu sonho, era o que eu ia fazer na vida. Até mesmo quando eu era criança, minha mãe trabalhava fora, e eu saí de uma comunidade, a gente não tinha muitas condições assim, e eu buscava sempre ajudar minha mãe, fazendo comida, arrumando a casa, porque ela chegava e já ia me levar para os treinos. Aí teve um dia que ela chegou muito cansada e ela falou assim, ah, hoje eu não vou te levar. Eu falei assim, eu tinha uns seis anos. Aí eu fui para o quarto, chorei um pouco, aí coloquei minha mochilinha nas costas, aí eu falei assim, vamos mãe, me leva para o treino, não sei o que. Ela falou assim, não, hoje eu não vou te levar. Vai buscar fazer outra coisa? Eu falei assim, não, isso é o meu sonho. E não vou desistir disso. Cara, minha mãe é muito parceira, ela trabalhou comigo em alguns clubes, ela fazia a nossa alimentação, e ela é a minha grande referência na vida. E ela já me ligou querendo vir para cá, passar uns dias comigo, tudo que eu tenho é por conta que Deus me sustentou, Deus sustentou a minha família, e eu devo muito isso a ela. Eu sou muito tranquila da paz, eu gosto de ficar em casa mesmo, se eu saio é para comer alguma coisa, gosto de ir na igreja, tipo, então eu acho que eu sou uma pessoa mais light nesse sentido. Mas também já tive alguns momentos que eu já curti bastante, mas hoje eu me encontro mais em. Fala nação, conto com a torcida de todos vocês, eu aguardo muito vocês nos jogos, nos acompanhando, torcendo bastante, que pode ter certeza que dentro de campo a gente vai dar o nosso melhor, e dar muita alegria para todos vocês. Tchau! 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 Tchau!